Olá galerinha, hoje estou aqui para fazer um vídeo ultra, big, mega, power, chato, que é falando sobre o mountain de rodinha. Então galerinha, se você gosta desse tipo de vídeo, deixando o seu like, deixando o meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma dúvida de que está super legal. Então bora lá! Se você não viu o vídeo, eu ganhando o meu tênis de rodinha e levando altos tons e fazendo várias coisinhas assadas, vai estar aqui em cima nos cards e o link desse vídeo super legal, não deixe no vídeo. Bom, muita gente deixando nos comentários, nossa Dudu, você estava se tacando de propósito, nossa Dudu, você estava fazendo aquilo de propósito. Galerinha, não sabia mesmo andar, quem tem tênis de rodinha já vai saber que é muito difícil de andar, mas eu aprendi a andar, por isso que eu vim aqui a mostrar o que aconteceu com o meu tênis de rodinha. Bom, em primeiro lugar, ele está novinho, é a costura super bom, olha. É, para quem não sabe, quem não viu o vídeo, ele tem LED, olha. Olha que lindo, gente. O LED também está funcionando perfeitamente. Sim, galerinha, o problema também não é no tênis normal, nem no LED. Não reparem essa sola toda sujinha, é porque eu já usei, né? Óbvio, gente, como eu já estroguei, ele ia estrogar sozinha. Mas vamos lá. Bom, galerinha, a rodinha está em um ótimo estado, eu só quis fazer uma brincadeira com vocês. Só que não, olha, galerinha, o que aconteceu com o tênis de rodinha da Duda. Você não vai botar aqui não, né? Vou, ninguém mandou você falar que seu tênis estava com chulé, agora todo mundo vai saber que você tem chulé. Ó, gente. Cadê? Mostra mais aqui para frente. Você sai. Não pode ficar. Tá vendo, galerinha, o que aconteceu com o tênis da Duda? Duda, dá uma rodadinha ali no tênis. Na roda. Na roda? Gente, a roda não consegue, ó. Ó, aqui ela para, ela não gira mais que isso, então eu só gira isso aqui. Ó, tá vendo? Assim não dá para a Duda andar, porque um pedaço tem borracha na rodinha e o outro pedaço não tem. Se você sabe onde vende a rodinha desse tênis, bota aqui embaixo nos comentários, falando onde vende, por favor. Procurei pela internet e não encontrei. Não tem. Se você procura. Então se você sabe, algum lugar que vende essa rodinha para os tênis de rodinha, põe aqui embaixo nos comentários, por favor, para a gente poder comprar. Porque o tênis da Duda está bonzinho, mas ela não pode usar porque não tem rodinha. E aí fica, é, fica assim, e ó, se usar um tênis de rodinha sem rodinha. Porque o meu quebrou em menos de um mês, né mãe? Nem um mês que eu usei ele e ele, puf, quebrou. Ele falou, ah, tô cansado já, quer saber? Vamos dar uma folga assim, sabe? Puf, quebrou. Agora você, que tem uma loja de tênis de rodinha, se você quiser me mandar um tênis de rodinha, eu vou ficar muito feliz e vou vir aqui no meu canal e eu mostrar o tênis de rodinha. Para quem não sabe, meu número é 3132. Olha, você pode entrar no e-mail da mamãe, que vai estar aqui na descrição do vídeo. E entrar em contato com ela para falar. Então, galerinha, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal, tchau. Ah, também... Eita. Também não se inscrevam, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal e na descrição do vídeo. Super beijo para todos vocês que me assistem, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.